O bom do inverno é que quando neva a gente não tem aula Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje vai ser um vídeo que aconteceu por acaso Porque eu tava fazendo aquele vídeo falando sobre o frio aqui nos Estados Unidos Acabei entrevistando os alunos ali do High School Que fica ali perto do parque E aí acabou saindo um vídeo sobre High School Esse vídeo tá bem interessante Os meninos estão contando como que foi a adaptação deles na escola dos Estados Unidos Porque antes eles estudavam no Brasil Então eles estão contando um pouquinho como que é a escola Como foi quando eles chegaram Eles falam também o que precisa pra se matricular numa escola dos Estados Unidos Os documentos e tal E algumas curiosidades também da escola deles É do dia a dia deles, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal agora Vai, se inscreve aí Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Os vídeos saem todas as segundas e quartas, às 8 da noite Horário de Brasília Já deixa o seu like maroto pra ajudar na divulgação, né? Porque quando você avalia, quando você deixa o seu curtir aí O YouTube manda o vídeo pra mais pessoas, né? O próprio YouTube compartilha o meu vídeo, né? E assim o canal cresce, né? E mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação, tá bom? Então, muito importante você deixar a sua avaliação aí, né? Deixa o seu like, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo O bom do inverno é que quando neva, a gente não tem aula É, é só isso Tem uma coisa muito, né? É, só quando neva muito Aí tipo, casa não leva muito Igual quando a gente... Não, mas não é aquele dia, né? E a gente fica sem aula Nossa, que não é muito A gente, né? Você senta a incha, né? É, tá... Só sei com o Lucas, eu nem vou pra casa ele de cedo Começou a chorar Como que é pra... Como que é pra acordar pra ir pra escola? Ah, eu sempre perco Eu sempre perco É, você também Eu nunca... A gente chegou aí Tipo... É, o portão abri oito e vinte e acorda oito Como que é essa diferença aí de... Ai, o colégio daqui é... Nossa, duas vezes... Quatro vezes maior do que a de lá Aham Quando eu cheguei aqui eu perdi muito Pra achar sala, tudo Caraca No Brasil eu acho que é melhor Porque os professores que saem pra nossa sala Aqui não A gente que sai pra nossa sala Ah, eu gosto de ficar saindo pra nossa sala Ah, não, não Eu fico imaginando que eu tô nos filmes, sabe? Aí você fica nos filmes e tem aquele armário bonitão e tal Era sonho Tem essas coisas assim... Aqui a gente já tá acostumado Ah, agora a gente já tá acostumado Mas tipo, quando eu entrei a primeira vez eu fiquei tipo Nossa, eu tenho um armário Ficou sonhando É igual nos filmes, então? Tipo... É, bem parecido... Na verdade, o armário daqui é menor É mais fino Não, é só porque o nosso é grande menor Os outros é maior Ah, eu não sei, mas tipo Quando eu entrei e abri o armário lá Era tipo, um negócio fininho e largo e não tinha nada Eu fiquei tipo, nossa, não era como eu imaginava Mas fora isso eu gosto Pode crer E também tipo, a gente deixa normalmente os livros As coisas tudo na sala Então não tem tanta coisa pra guardar no armário Igual tipo, tinha no Brasil Eu não uso no armário Porque no Brasil a gente tinha que carregar tudo na bolsa e pesava demais E aqui Não tem quase nada Então tipo Mas ele falou que vocês vão pras salas, né? Tipo, vocês tem que ficar trocando, né? Sim Só que assim E o bom do Brasil é que tipo Ah, a gente... Pô, cala a boca aí No Brasil, sabe? A gente vai pra escola sete horas e sai da escola meio-dia Aqui já é diferente, aqui é oito e vinte E sai da entrada e sai da escola três horas E aí a gente vai aproveitar muito o dia Porque a gente vai passando o dia muito... E ainda mais quando tem clube É, é... Porque normalmente tem after school e clube Que a gente sai quatro horas, quatro e meia Que que seria um clube? Tipo, igual nós fazemos after school, after school pra inglês Tipo, ele vai melhorar É, pra melhorar o inglês Pra gente ficar depois da escola pra aprender inglês É, eu tenho um clube de português Clube de inglês Que é pra aprender inglês, né? Ah, o chebre? Chebrei de álbum? Eu tenho Não, eu não tenho Não, você tem clube de canto, dança E também tem os esportes Que aqui tem tipo, bem mais esportes do que no Brasil É, tem muitos esportes Aqui eles oferecem muito pra... Eles... Incentivam? Incentivam muito as... E vocês gostam de fazer esportes? Eu duvido Mais ou menos eu comecei Eu fiz uma semana Uma semana só do treinamento Antes de jogar Aí quando começou a jogar eu saí Eu não gosto muito Pode crer Olha a professora ali Olha a professora Olha a professora Estamos... Que entrevista! Trata de ainda estar aqui A professora portuguesa Estão aparecendo no YouTube Vem pra aparecer 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 no YouTube Chega aí Oi Oi Estão aparecendo Eu encontrei isso aqui Estão aparecendo toda a vida Ah tá Eu não entendi o que ele falou Tipo, eu Lucia Ela não é brasileira É Eu percebi Eu percebi né Pô, foi lá a voz dela Mas tipo assim Quando vocês entraram aqui Foi fácil se adaptar Ou tipo, mó bosta Porque todo mundo fala inglês Tá ligado? É que assim Eles separam bastante Brasileiros que não falam inglês De hispano De português Sim, eles separam bastante Depende No caso que quando eu morei na Califórnia Eu só tinha americano na minha escola Foi o segundo brasileiro que tinha lá Aí tipo Foi mais É sério Aí Tipo Eu demorei um pouco pra aprender o inglês Mas depois foi seguindo Se adaptar rápido Tipo, os americanos é tipo Eles te ajudam Faz muita coisa Ah, mas nesse colégio Eles separam É, nesse colégio eles separam Foguei quem é novo, tá ligado? Que bagunçado A parte do Brasil aqui Mas tipo, quando a gente chegou Normalmente a gente não se adapta tanto Porque a gente não tem Mesmo as pessoas acolhendo bastante A gente não tem os mesmos amigos de anos Que a gente tinha no Brasil Aí demora tipo Sei lá Não é complicado Aí bate aquela saudade Tipo, eu entrei na minha primeira escola O único problema que eu tive Foi que qualquer escola Quando você entra Quando você é nova Você fica meio tipo Me assustada e tal Mas tipo Todos os meus amigos eram brasileiros Ou portugueses Na minha sala inteira Era brasileiro e português A minha professora Sabia falar português Então tipo Eu fiz super de boa Em relação a essas coisas Pra você se sentir em casa É E tem uma parada também Que muita gente sai no loop E outras não saem Tipo, como assim No Brasil Eu já tava indo fazer o primeiro Cheguei aqui E eles me mandaram pro oitavo É, eles me pularam dois anos Me pularam dois anos Eu devia estar Quando eu cheguei aqui Eu devia estar no quinto Me pularam pro sexto Não, pera Eu devia estar no quarto Me pularam pro sexto Quanto tempo de escola que é aqui? É, aqui no Brasil Eles contam o nono ano como ensino fundamental E aqui eles contam como ensino médio Então são quatro anos de ensino médio O freshman, sophomore, junior e senior É o nono, primeiro, segundo e terceiro Hum, entendi Tem ano e série, né? Então é o série e é o gray que eles falam É o que conta mais E vocês estão em qual? Eu sou freshman Freshman Eu sou junior, sophomore Eu também Sophomore, freshman Que é o nono ano É, nono ano é freshman E sophomore é freshman E dois juniors, sophomore É Eles atrasaram a gente E aqui também tem uma coisa Atrasou nós dois Que no Brasil não tem Que é detenção Que todo mundo se fez Porque dependendo do professor Você chega atrasado Você pega a detenção Se você faz coisa errada Você fica tipo Detenção é ficar mais no colégio Até a hora que eles quiserem te liberar Sério? Tipo um castigo? É É que nem um dos filmes mesmo Que as pessoas elas tipo Põe a mochila assim Aí fica de cabeça baixada Aí fica tipo uma fileira Sem poder falar e tal Tipo assim É como se fosse um filme mesmo Não pode mexer no celular É Saca no auditório Se você ficar quieto Eu nunca fui, mas as minhas amigas falam Aham Sei E tipo se você ficar quieto Sem falar nada do tipo Que tá certinho Você pode sair mais cedo Eles deixam você sair mais cedo O Luque já tá mais famoso O Luque já tá mais famoso O Luque já é o Esse menor aqui é o mais famoso da detenção Três detenções por dia Também depende que tipo Se você pegar três detenções num dia só Você tem que vir no sábado pra escola Pra limpar a escola Ajudar aqui no parque Ou pega a detenção né Tipo uma ajuda comunitária Sim E também pra passar adiante Tem que fazer ajuda comunitária Pra escola É tipo fazer mais horas Summer School? Não Summer School é recuperação Na parte de documento Que que eles pedem assim Vocês sabem? Pra fazer matrícula na escola Ah eles pedem três tipo Três? Comprovantes Tipo Que você mora aqui Tipo Pode ser De carro Com telefone Qualquer coisa Tem que ser três assim Tem que saber onde você mora né Pra eles saberem mais ou menos qual é a escola Você não pode estar na escola Tem que estar em outra Aí tem que ver Ah tipo Pelo Pelo Zip Ah entendi Só que tipo Pra você vir pra esse colégio Você vai tipo Pelo menos no meu caso Eu fui pra um outro lugar Acho que na Pra dar um carro Pra ver 91 Park Street Não Sei lá Mas enfim Aí eu fui lá pra ver tipo Se Como Que colégio escolhia Tudo Porque eu falava inglês e tal Aí Também tem que tomar muita vacina É Eu não tive que tomar Por causa que minha tia Ela é enfermeira Então tipo Já tinha todas as vacinas Tinha vacina que eu nem precisava tomar Minha tia dava Porque tipo É importante essas coisas tal Aí eu só tive que tomar só uma vacinazinha E acabou E observação E observação É tem uma vacina também Que tamo aqui Não sei Esqueci com o braço que é Que depois fica uma bola desse É Pra ver se você tem uma doença É É mesmo Aqui Se você não tiver com todas as vacinas completas Você não vai entrar na escola E toma suspensão Se você já tiver na escola Não tomar vacina Caraca Do jeito que vocês estão falando pra mim parece um pesadelo Quando eu cheguei aqui eu tive que tomar 12 vacinas Pra poder entrar na escola Doze? Eu tomei só Mas é injeção? É Tipo você toma Eu tomei acho que seis nesse braço e seis nesse Caraca No mesmo dia tipo Eu tomei oito E depois eu fui tomar nas outras com o tempo Porque já faz dois anos que eu moro aqui Aí eu cheguei e tomei pra ir pra Milão Escuro E tomei pra ir pro Raio Escuro E pra jogar no time da escola Tem que tomar mais Eles tomaram a vacina mesmo Eles dão essa vacina porque tipo Se você tiver com uma doença não passar pra outras pessoas sabe? É verdade Quer dizer, as vezes não É óbvio Lógico né? Você jura Previne de espalhar o bagulho Então só pra relembrar era É que foi um inscrito meu que perguntou né Tipo de documentação É só o Só o comprovante de residência Foto é isso? Tem mais coisa Identidade né Tipo passaporte né Passaporte precisa? Não precisa não Eu usei passaporte Eu usei passaporte Quando eu cheguei na Califórnia Precisa só de uma passaporte pra poder me mandar Não, não precisa 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 depende Mas aí depende Sim depende de cada casa né É mas depende por causa de tipo Se você vier pelo médico Tem gente que vem pelo médico E tá no colégio Ele não tem passaporte E tá no colégio Então tipo eu não sei como é que faz Acho que cada casa é diferente né É até diferente Eu não lembro muito do caso que o meu foi há muito tempo então Esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado aí né Queria agradecer mais uma vez os meninos aí né Por terem dado essa entrevistazinha né Esse bate papo aí Muito obrigado galera Nem vocês esse vídeo não ia acontecer então Valeu Agradecer é o Leandro O Lucas E o Little He né Beleza E a das meninas infelizmente eu não peguei o nome né Se vocês quiserem me adicionar depois né Só entra no meu Instagram aí Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder os próximos vídeos beleza Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye bye E aí